Olá, humano! Neste vídeo, o professor da USP, Frederico Borges de Brito, vai estar explicando para a gente o que é computação quântica. Bom, computação quântica nada mais é do que uma proposta para se codificar e manipular a informação através de estados físicos, estados de um sistema físico, certo? Perceba que essa é uma proposta, um novo paradigma, porque a gente passa a utilizar o que há de mais elementar na natureza, que são os estados de um sistema físico, os estados quânticos de um sistema físico, para gravar e processar essa informação e assim obter o resultado de um processo que nos interesse. Como tem a palavra quântico, e já estou antecipando, vou utilizar e manipular estados físicos, eu vou exigir, eu preciso que o meu sistema tenha fenômenos quânticos durante todo o intervalo, durante todo o período do processamento, porque senão eu vou perder essa característica que é a principal de ter algo quântico. Bom, isso gera um grande desafio, tanto teórico quanto tecnológico, certo? Por quê? Porque os sistemas físicos, eles não são sistemas isolados, eles estão sob a ação do seu ambiente e esse ambiente, inevitavelmente, ele acaba denegrindo a informação armazenada, os fenômenos quânticos que a gente observa durante o processamento. Isso é muito ruim, porque se durante o meu processamento eu perco a característica quântica do meu sistema, eu vou perder esse potencial que a mecânica quântica ou a computação quântica pode nos dar. Perceba que eu estou usando a palavra potencial não é à toa, porque até hoje nós não temos uma prova de que todo computador quântico, ele vai ser necessariamente mais eficiente do que um computador clássico. O que nós temos são fortes evidências de que, para problemas bastante interessantes, como a fatoração de um número de seus fatores primos, que embasa a boa parte da criptografia que nós temos no nosso dia a dia, nós temos evidências de que um computador quântico pode tornar o processamento dessa informação eficiente. O que, em alguns casos clássicos, já é provado que não temos algoritmos eficientes. Então, perceba, nós temos algo que se revela promissor, com evidências tanto teóricas quanto experimentais, de que há um potencial a ser explorado, e, de fato, é um novo paradigma. Hoje, o que a comunidade científica tem são evidências de que, para determinadas tarefas, um computador quântico pode ser, sim, eficiente ou mais eficiente do que um computador clássico. Mas, de novo, nós não temos prova de que isso vai ser verdadeiro para toda e qualquer tarefa. Mas isso não nos impede de explorar esse novo paradigma que é a realização da computação usando o que a mecânica quântica determina, ou o que alguns chamam de lógica quântica. Perceba, no momento em que a gente armazena, grava informação e manipula essa informação usando estados de um sistema físico, nós temos que lidar com o que a mecânica quântica impõe. E, como todos sabem, esse é um regime em que coisas estranhas ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, passam a ocorrer. Então, fenômenos como emaranhamento quântico, ou a possibilidade de você ter interferência por diversos caminhos, a existência de diversos caminhos durante a evolução, esse tipo de fenômeno passa a ter importância e pode ser, sim, explorado para ter um aumento na eficiência da computação. E aí, então, o que é que nós temos atualmente? Nós temos várias propostas de implementação física deste computador, desse computador quântico. Elas passam desde íons aprisionados, ou a sistemas fotônicos, ou a cavidades óticas, ou a dispositivos supercondutores, ou fazer computação usando topologia, certo? Desses todos os candidatos, nós já temos alguns que se revelam, ou têm se revelado como mais promissores. E tem permitido que a gente já fale em realizar tarefas quânticas, processamento quântico, usando estes dispositivos, e que possamos compará-los com o seu análogo clássico. Em especial, nós já temos uma máquina com mais de mil bits quânticos, rodando, certo? Sendo vendida. E essa máquina, ela não realiza toda e qualquer tarefa, mas ela realiza uma tarefa específica, de grande importância, que é uma... Ela obtém soluções ótimas para um problema de otimização, que isso vai desde economia a sistemas biológicos, farmacêutico, certo? E essa máquina tem se revelado um grande laboratório para aqueles que estão interessados na computação quântica. Por quê? Porque essa máquina tem se mostrado muito mais eficiente para alguns problemas, tão eficiente quanto um clássico, um computador clássico para uma certa gama de outros problemas, e até mesmo ela tem sido pior para alguns outros. Então, percebam que nós... A fronteira do conhecimento hoje, o que nós temos, ainda está muito aberto, porque mesmo máquinas que atraem a atenção como o Google, algumas outras universidades no exterior, elas ainda não têm, claro, o seu potencial todo determinado. Então, assim, é uma área em expansão ainda, com um desenvolvimento tecnológico já apreciável, que nos permite falar na construção desses computadores, mas certamente ainda vamos ter muitas surpresas no futuro próximo. O professor Frederico fez bacharelado em Física lá na UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, mesmo lugar onde fez seu mestrado. Já seu doutorado foi sanduíche, ou seja, uma parte no Brasil e uma parte fora. A parte no Brasil foi feita na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Já a parte do exterior foi feita nos Estados Unidos, no Watson Research Center, da IBM. E foi nesse mesmo centro de pesquisa da IBM que o professor Frederico obteve seu pós-doutorado. Atualmente, ele é professor no Instituto de Física de São Carlos, da USP, e sua área de pesquisa é a computação quântica. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a Física esteja com você!